Dani, não é de hoje que nós falamos sobre a seca histórica do Rio Paraná, considerada a pior em mais de meio século. Quem passa por Foz do Iguaçu nota a diferença nos últimos dias. O nível do rio apresentou leve melhora. Nós vamos saber do Vinícius Machado o que contribuiu para isso. Quem tem passado aqui pela região da aduana da Ponte Internacional da Amizade, ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai, tem se surpreendido com o aumento do nível do Rio Paraná. Por conta da estiagem que está atingindo várias regiões do Brasil, como a região centro-oeste, sudeste e sul, durante vários meses o nível do rio estava bastante abaixo do normal. De acordo com a usina binacional de Itaipu, chegou a nove metros e meio abaixo do nível considerado normal, o que permitiu que a gente visse grandes faixas de margem, mostrando o leito do rio com muitas pedras e até mesmo em alguns pontos. Alguns moradores e pescadores daqui da região diziam que era possível você passar a pé em alguns pontos para ter acesso à Ilha Caraí, que fica bem aqui atrás de mim. Mas um detalhe que vale destacar é que esse aumento no fluxo da água do rio, o aumento do nível do rio, está sendo possível porque aumentou também a produção da usina binacional de Itaipu, que fica aqui em Foz do Iguaçu. Segundo a usina, foi necessário aumentar a produção de energia. Por isso, a água está vazando mais ainda pelos dutos canalizados e está girando ainda mais as turbinas para poder atender a demanda de energia que está crescendo bastante no Brasil, ainda mais nesse período em que nós estamos em estiagem e pode faltar abastecimento. A usina não informou o quanto está produzindo em gigawatts hora por dia, mas afirma que esse seria o motivo. Consequentemente, o nível do lago de Itaipu vai baixar bastante nos próximos dias. Ainda se espera que chova bastante, não só aqui, mas também na região centro-oeste e sudeste. Isso ajuda a alimentar não só o lago, mas também o leito natural do rio. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado.